A porta dos meus pecantes Viva de brigar, não parou o remorso E as farinhas, não suba com rádio Havia alguma coisa derranta com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos E na vida, um praio de vovagem E navegar no mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Lutando a santa do rádio Submundo, repouso, repúdio E na vida, um praio de vovagem E na vida, um praio de vovagem Tem que contar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Dois de guerra Quem sabe canções no mar Dois de amor E alguém vai brigar Sogem O meu coração Façam A revolução Está no ar Está no ar Na sonda do rádio No acedrão Repouso, repúdio Se vai me despegar Uou! 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 Uou!